Gente, seguinte, desliguei a rádio pra não dar direitos autorais aqui. Eu vim gravar vlog agora, tô indo pra um evento da Chutes do Guatemi. Ai, pera aí quebrou a sinalena, já volto. Bom, vamos começar de novo, né? Que tá feio começar esse vlog assim. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia de evento e eu resolvi filmar pra vocês o evento de hoje, tá? Quem me acompanha no Snap sabe, já expliquei por lá que eu tava muito gripada, gente, muito, tô com uma inflamação na garganta, eu não tava conseguindo gravar vídeo, então tava terrível pra mim, por causa do vida. E eu não ia deixar vocês sem vídeo, né? Então eu estou trazendo vocês comigo! E eu estou no trânsito, resolvi gravar isso agora, olha que exemplo de pessoa. Mãe, desculpa! Cheguei! Tenho sérios problemas em gravar vlog, eu esqueço de gravar vlog. Olha ali a lojinha da compra. Tá, vai comprar. Olha o que a gente tá comendo. E olha quem já tá mexendo no telefone que nos gruda. Que feio! Olha o meu sabor. Tá uma loucura ali dela. Eu acho que esse vlog é todo cagado, né? O que é que é cagado? O meu vlog. O teu vlog? É. Nada a ver! Me ajuda a consertar. Azul. Ai, que eu sei. E tu, né? Gente, você que tá consertando comigo? Ela tá doentinha. Tô, gente. Olha aqui, capaz que eu preciso não fazer compras, né? Mas, ó, olha o que eu falo pra vocês. Olha a minha humilde compra, olha o tamanho da minha sacolinha. Só uma observação aqui. Só vou abrir um parênteses. Cadê? Eu não acredito. Cadê? Boa! Isso aqui é amizade? Para! Mas se a Kat não vai conseguir tirar isso. Ai, meu Deus! Oi! 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 13. Uh! Nem doeu, eu sou macho. Isso aqui já saiu tudo. Ih, tá vermelho. Amadorismo. Ah, não. O que é que eu tiro? Tudo isso aqui, ó, é da Gabi de Tirai. Ai, minha vermelha. Ah, mentira! Que truxa! Olha o que tu tá falando, mocinha. É mentira, é resto de batom, porque agora ela vai me trabalhar. Olha o que eu estouro na minha mão. É, vai ficar bem quietinha, aquela boquinha. Sensualizando no YouTube. Não, vou perder todos os meus inscritos no canal. 13. Ah! Ah! Saiu! É! Tchani, eu sou a Tchani. Guarda de recordação. Guarda de recordação. Vou deixar meu DNA aqui com sua guria. Porque eu sou muito foda. Tô ligada. Tô depilando com o Rashi. Mas é um profissional. Fog! Vou jogar meu DNA em ti! Ah, toma. Saiu. Erra! Cara, somos os caras nós. Me contratem. Ha! Chega de palhaçada agora. Então, gente, agora eu quero mostrar pra vocês as minhas comprinhas, tá? Que eu recebi, que eu comprei. Esse aqui, velado da C&A, que é muito bonitinho, que a gente comprou. Adivinha se eu e a Dudu não compramos iguais? Ha! Capaz que não, né? Pai de vaso. Capaz que não. Tem sandália igual, macaguinha igual, tudo bem. É verdade, pega o sandália. Olha aqui, gente, olha que coisa mais linda. Ela é muito confortável. E adivinha? Ha! Ha! É que foi assim, ó. Ela comprou essa, daí eu fiquei com inveja e eu comprei igual. Isso. Daí eu comprei esse. Ela sempre faz. Ela ficou com inveja e... Hum! Aí eu comprei esse, ela ficou com inveja e eu comprei igual. Verdade. Tem uma água mineral. Eu não consigo nem tomou. Esse aqui eu ganhei da Schutz. Olha que bonitinho, gente. Essa colinha. Love. Oh! Love the way you shoot. Ó, daí aqui dentro veio uma revista da Schutz. E só. Não, mentira. E eu recebi esse fones, olha que bonitinho. Aqui desse lado tem Schutz e desse lado tem Gabi Machado. Olha que amor. E por último, essa sapatilha tão bonitinha, gente, que eu adorei, olha. Chamei a cara. Olha que bonitinha. Deu, era só a steak. Ó, baleia. Foram só essas minhas compras. E isso, amores meus. Meu Deus. Ui, alguém tá comendo o cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Quer mais que eu tenho que falar? Esqueci. Por favorzinho, por favorzinho, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei por mim. E se tu ainda não é inscrito no canal, aproveita e te inscreve. Tem um botãozinho bem aqui abaixo, que é bem facinho. É só ali. Clique. E daí tu fica por dentro de todos os meus vídeos que estão por vir, tá? Ai. Meu Deus. Eu tô toda oleosa porque eu passei demaquilante agora. E daí que ela fez, pediu por vir aqui e fez esse vídeo. De propósito. Não é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.